O BTS entrou aqui. Quem é o BTS? Primeiro carro do Ninja For Speed Underground 2. Mano, o pior que eu lembro muito disso, velho. Vai tomar no cu, o BTS. Eu esqueci que eu não tinha trocado ainda. Aí os The Fallzão, o Ikaro e Meia 1. É, eu tô muito triste, mano, com isso. É, vou trocar o meu nome. Não, eu vou nem participar desse vídeo, mano. Quem será? O Jimin? Será que tá jogando? Não, será o J-Hope. O Jimin é meu bias, mano. Quem é que o nick do seca é sua mano? Mano, na mão. Eu entrei. Sua Xbox está sendo placa de aspira oportunidade. Que porra? Jimmy. Jimmy. Não é nem Jimmy. Eu sou o Jimmy. Meu Deus, quem é essa pessoa? É oportunida. Peraí, mano. Peraí, eu tô pegando o pau do cara sem querer. Peraí. É, o primeiro carro do Ninja For Speed 2 aqui. Como é que eu levanto a Kakulek? Eu baixei aqui. Eu não sei como levanta mais. A Kakulek. Bundão brilhante. Fala meu Deus, só esse menino, esse anelite que tá vindo aqui. Meu Deus! Meu Deus! Como é que eu olho pra frente, rapaziada? Que porra é essa? Como é que eu olho pra frente? Tá todo mundo andando abaixo. O carrinho bate-bate vai. Faz a filhinha, faz a filhinha, faz a filhinha, faz a filhinha, faz a filhinha. Como é que fica em pé de novo? Vai, 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 vai. Primeiro anda, vai, primeiro anda. Tem que pular por cima dos outros. Não, não, não. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aquela brincadeira lá. Meu Deus, do jeito que as pernas! Meu Deus! Não vou nadar. Começou muito bem o jogo. Caralho, o cara tá correndo muito rápido. Não tem como correr muito rápido. Tem, ó. Galera, chegou uma tartaruga. Eu tô morrendo! Que isso? Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Rapaziada, como é que fica em pé, rapaziada? Ele morreu! Olha o bicho sendo DJ aqui, ó. Cadê minha mão? Cadê minha mão? Cadê minha mão? Aqui, ó. Tem como deixar o... Divi, 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 divi. Como é que tá ligado com a mão? Sensível? Ah, ah, ah. Tu é. Ei, tu é. Sai. Sai. O bicho se coçando. Meu Deus! Cadê tu? Tu é. Tu é. André, sai daí! Eita, diabo! Pera aí, abastado. Ei, pera aí, galera. Mano, calma. Esse cara bota o dedo aqui. Eu boto o dedo aqui. Deixa eu fazer um cuti-cuti aqui então, rapaziada. Vem aqui. Como é que mexe os dedos, mano? Cuti-cuti-cuti. Mas que é isso? Ô, meu. Olha pro teu lado aí, meu. Para, para. Para de fazer isso. What the fuck, velho? Rock. Foda-se. Rock. Foda-se. Adivinha quem é? Como é que você vai fazer isso? Quem que tá aqui? Mano, quem que tá aqui, velho? O que que eu tô fazendo? Eu tô tentando socar a árvore. Ai, eu entrei dentro da árvore. Caralho, o cara pegou a pedra. Como é que mexe os dedos? Ele pegou a pedra. Fala-me, Deus. Ele ficou em modo de ataque. O que que eu tô fazendo? 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 Mano, a gente tá com... Vai já ficar com fome. Bora, bora. Cara, é verdade. Mas como? Será que esses galhos aqui dá pra fazer... Dá pra fazer lenha? O cara tá com coco na mão, velho. What the fuck, velho? Eu lembro desse coco aí. É Uber Eats, hein? Caralho. Achei um coco também. Abelha! Abelha! Parece que os caras são todos cegos, mano. Abelha aqui. Olha o cara aqui. Olha a dificuldade dele pra pegar um coco. Olha a dificuldade. Ai, coca é meu, coca é meu, coca é meu. Coca é meu, coca é meu. Daqueles ali tentando pegar um coco. Eu só queria entender esse jogo. Ai, coca é meu, coca é meu, coca é meu. Mano, quem é essa criatura? Quem é essa criatura aqui? Essa criatura passa correndo. Vou pegar o coco. Oh, filha da poca. Cadê o meia 1? Eu morri, eu acho. Tu morreu? Cadê tu? Eu tenho que ser você. Para de pegar a pedra. Mano, para de correr, velho. Para de correr. Eu tava andando, daí eu vi um barulho estranho e eu morri. Porra, a abelha matou ele é porra. Caquei o meia 1 morto, bora pegar a carne dele. Beleza. Cagalitadinho. Ô mano, eu tô vendo vocês mexendo. Tem areia no corpo do meia 1. O que? Eu vou dar pedrada nela. Não sei. Meu Deus. Ela correu para mim, ela correu para mim. O que vocês estão, mano? A gente foi aqui para cima, tem uma aranha aqui, velho. Eu acho que mesmo morreu para a aranha, velho. Rico, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, não. Eu vou fazer isso. Ih, nem tava dando certo. Mano, olha a mão dele, ele tá todo esticadaço. Eu tô com medo, ele que é a anomalia. Sai daqui. Anomalia do caralho. Eu vou entrar em modo de ataque, viu? Se tu ficar vindo assim para mim, sei lá. Cadê ele? Vou ter funk, cadê ele? Pupupupupupupu. Quer reiniciar o game para a gente tentar fazer de verdade agora? Ai, ué. Toma, toma. Vou jogar direito agora. Malurrando o Simulator Survival. Calava. Vocês que estão do meu lado, estão me ouvindo. Um lagosto. Estaria de comprar uma lagosta. Mano, quem que já tá de joelho de novo, velho? Que saco. O mano, assim que vai tudo para o buraco, sério. Tem que ficar em pé, sério. Nesta sociedade anarco-capitalista, só aceitamos homens em pé. Droga. Faz uma filinha aqui. Eu queria fazer uma fila e fazer uma corrida da galera aí. Eu tô só observando aqui vocês fazendo as coisas. Vivo. Morto. O cara foi pôr, mas voltou com a pedra. Peraí, vem pra cá, vem pra cá. Ele que tá expulando, vem cá, vem cá, vem cá. Ele ali tá explorando. Olha ele explorando aqui, ó. Xbox 360. Olha ele explorando aqui, ó. Agachei, agachei, meu. Rapidão, rapidão, rapidão. Agachei, agachei. Eu vou pegar o porro lá em cima ali. Não, vai mais pra frente. Vai, levanta, meu. Tem gol, pô, 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 tá aí, tá aí. E aí, galera. Sobe nas costas do outro, abaixa aí, cara, abaixa aí. Vamos fazer uma escada? Beleza, beleza. Abaixa aí, cara. Vai, sobe lá. Abaixa mais, tá com dor nas costas, meus filhos. Aí, sobe nele, meu. Agora abaixa, meu. Agora abaixa. Sobe lá, sobe lá, velho. Não, aí tem que ter outro pra fazer a escadinha. É verdade, aqui, meu. Aqui, meu. Aqui, meu. Aí, ó. E o saco vai subir nos dois agachado. Peraí, peraí. Pra levantar, pra levantar. Cadê o raposito, raposito? Não, não levanta ainda, não. Raposito. Eu tô tentando pegar madeira aqui, velho. Vai, levanta, levanta, meu. Meu Deus, eu tô dentro da árvore. Ué! Vai, 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 Icaro. Levanta, Icaro. Levanta, Icaro. Levanta, Icaro. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ah, pode pegar uma mamila, velho. Aqui, ó. Derrubei a árvore. Como que você derrubou a árvore? Só que eu não sei pegar a árvore. Como é que você derrubou a árvore? Eu peguei um coco e fiquei batendo na árvore até ela cair. Cara, é só bater. É só bater o coco. Nossa, cara, como? Então, porra. Arrubaram meu pau? Peraí, peraí. Fica parado aí, Moj. Deixa eu tentar pegar um pouco de madeira aqui. Meu Deus, ele é o mais forte de nós. Levanta aí, levanta aí. Deixa eu tentar tirar. Ó, dá ali. Boa. Tô pegando. Arrubado, é na madeira, não em mim, porra. Eu tô quentinho. Caralho, falou. Pega um coco e vai pegar madeira também. Vai se fudendo, velho. Mano, eu enfiei a plenca dentro do chão. Ela sumiu. Ai, tira esse pau da minha cara. Eu tô com madeira na minha cara. Que isso? Meu Deus. Pode fazer isso, meu louco. Tem um cara pegando uma pedra ali, velho. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Vou dar a volta. Uma hora eu vou chegar em vocês. Um jeito de sobreviver é a gente ter contato, tipo, de conversar, assim. A gente tem que conversar. Verdade. Eu tô perdido, rapaziada. Tem um tigrizão aqui, mano. Fudeu. Onde que tu tá? Eu não sei. Aqui, rapaziada. Aqui, ó. Ah, tá. Yes. Cadê? Agora é o ícaro que se perdeu. Anota ali. Ele com coco. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele com coco. Eu quero atacar o tigre. Onde que tem um tigre? O que que tá fazendo aí, velho? Ali, ali, ó. Eu vou botar ele no meu box pra cacetar o tigre de porrada. Ali, ali, ali. Cadê? Ah, não, não. É uma árvore. Calma, calma. Eu duvido que tinha um tigre. Tinha, tinha. O meu confundiu a árvore com um tigre, velho. Eu vi, eu vi, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vi. Olha o cacho de abelha ali. Ah, tô vendo lá em cima. O cara apontando, o cara apontando pro cacho de abelha. Uma cobra! Bora atacar ela, bora atacar ela. Bora todo mundo atacar. Pega um coco aqui, ó. Pega um coco aqui, ó. Vai, vai, sai. Vai. Ela vai te picar. Ah, eu abatei. Eu matei. Nossa! Pega a cobra, pega a cobra. Ah, não dá pra pegar não. Ah, eu morri. Que isso? O rapozito, ele é o alien, eu tenho certeza. Foi sem querer. Eu queria bater na cobra. Quem que tá em cima aqui de mim, velho, pegando meu pau enquanto eu tô morto? Só tem um rapozito. Eu não tô pegando pau de ninguém, não. Tô batendo na cara do cara aqui. Eu não tô pegando pau de ninguém, velho. Caralho, ele é fulgando. Não, eu te contei, né? Só que o meu teto arriou. Pera, o gato? O gato, não foi? O gato arrombou o teto. É, sério? Ele entrou lá por cima pelo forro, aí ele jogou no forro e caiu o forro com o gato. Me lembra aquelas cenas de drogas. O gato, gato, né? Paulo R$17, do Bolsonaro. Não, não, não.